Oi pessoal, hoje aqui no canal Respiriar nós vamos falar um pouquinho a respeito da vacina contra o coronavírus que é responsável pela covid-19. No mundo todo, várias pesquisas começaram a ser desenvolvidas para desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19 porém, um número bem menor, poucas dessas pesquisas chegaram à fase final de testagem conseguiram chegar a essa fase, que é a fase de teste em humanos. E duas dessas vacinas que foram até essa última fase começam a ser testadas no Brasil. A primeira é uma vacina chinesa, é a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotec e o laboratório chinês no Brasil fez convênio com o Instituto Butantan, ligado ao governo do estado de São Paulo. Existe a outra vacina desenvolvida pelo laboratório farmacêutico AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford e essa vacina no Brasil, a pesquisa está sendo coordenada pelo Instituto Oswaldo Cruz. E brevemente teremos os resultados. Quando a gente diz brevemente, provavelmente no início do próximo ano, teremos os resultados que vão permitir ou não que essas vacinas sejam produzidas em massa para a imunização da população. Algumas dúvidas que ficam em relação ao coronavírus é, primeira dúvida, quanto tempo dura o efeito dessa vacina? No sentido de quanto tempo, durante quanto tempo após ser vacinado, a pessoa vai ter anticorpos circulando na circulação com anticorpos em quantidade suficiente para combater uma infecção pelo coronavírus? A primeira pergunta. E a segunda pergunta. Vai haver desenvolvimento de imunidade celular? Imunidade celular é quando os linfócitos do seu organismo, apesar de você não estar com anticorpos no sangue, O seu linfócito vai lá, consegue identificar um agente infeccioso que invadiu o seu organismo e rapidamente comandar uma produção de anticorpos pelo seu organismo e esses anticorpos neutralizam o agente invasor. A gente não sabe, a gente ainda não tem resposta a essas perguntas, essas perguntas saberemos em breve e vamos torcer justamente para que ambas as vacinas ou pelo menos uma delas tenha uma eficácia muito boa em relação a prevenir as formas, pelo menos as formas graves de covid-19. Hoje era esse o conteúdo, muito obrigado, até o próximo vídeo.